Nós fomos expostos a ideia por trás da regra moçambicana, no jogo de dama, nos vídeos passados. Agora nos resta conhecer os termos técnicos necessários aos nossos estudos. Eu sou Vitor Lepeque e bem-vindo ao canal Lepeque Damas. Bom, o jogo de dama define-se em cada partida e cada partida pode ser dividida em 3 fases. A abertura, o meio-jogo e o final. Bom, nós podemos dizer, deixa eu escrever aqui para nós todos acompanharmos, que nós temos a abertura, o meio-jogo e o final. A abertura é a primeira fase que corresponde aos primeiros lances da partida. Por exemplo, vou dar aqui uma abertura muito jogada na regra moçambicana e também na regra brasileira, esta abertura aqui. Aqui basicamente a abertura termina e damos início ao meio-jogo. Curiosamente, esta abertura nós vamos estudar muito com o passar do tempo, mas agora só estou a dar uns lances para nós vermos como é que fica uma abertura. Assim, nós entramos no meio-jogo, por exemplo. Então, depois do meio-jogo, o meio-jogo é a segunda fase do jogo de dama. Esta segunda fase corresponde aos lances intermediários da partida, neste caso. Porque depois do meio-jogo, nós entramos na final, na final que é a terceira fase, a terceira e última fase do jogo de dama. A final, normalmente, podemos dizer que em princípio é composta quando nós temos 5 pedras contra 5 pedras ou 4-4, 3-3 e por aí vai. Então, se nós nos encontramos numa situação assim, nós nos depararmos com uma situação destas, nós estamos perante a uma final. Por exemplo, uma pedra aqui e outra pedra aqui e aqui. Nós estamos perante a uma final. Então, continuando, nós temos outros elementos no tableiro. As casas do centro. Casas do centro. Ou seja, o centro, basicamente, é constituído das casas de T4. A casa de T4. A casa de T4. A casa de T5. E a casa de T5. Quais são estas casas no tableiro? Bom, essas casas no tableiro? São, basicamente, estas. Nós temos a casa de C4. E4. D4. Aliás, T5. E F5. Deixa eu pôr a casa de C4. E4. F5. D5. Estas são as casas do centro. O centro é algo muito importante. Nós vamos ver com o andar do tempo que é muito importante a gente conhecer as casas do centro. E depois, nós temos as casas do porco. Bom, esse nome, os brasileiros aqui deram. As casas do porco. São as primeiras e últimas casas de linha 77. Nós já vimos as linhas 77, que são estas. Estas são as nossas bidiagonais. São também casas muito importantes. E essas casas são a casa de T1. A casa de A2. A casa de H7. H7. E a casa de G8. Além disso, nós também temos outro termo técnico que é a coxa. A coxa é basicamente quando uma pedra preta, aliás, uma pedra, se coloca entre duas pedras na mesma diagonal, ameaçando tomar uma delas. Mas não interessa o lance que o adversário vai fazer. Assim, nós dizemos que as pedras entraram na coxa. Ou no meio. Mas essa expressão no meio não parece muito certa. Mas eu prefiro chamar de coxa. De novo, os brasileiros é que gostam de chamar de coxa. Também nós temos a seta. A seta é basicamente quando três pedras ou mais da mesma cor ficam na mesma diagonal. As setas são muito perigosas. Se elas estiverem bem posicionadas. Por exemplo, aqui as brancas já estão a ameaçar. Dar uma para capturar três. Além da seta, nós também temos o caso de oposição. O que é isso de oposição? A oposição é outro termo técnico muito importante. Nós vamos ver o andar do tempo. A oposição é esta posição em que uma pedra está em frente a outra ameaçando tomar a adversária. Se esta fizer o lance, por exemplo, se a branca jogar, a branca vai ser tomada por preta. E se for preta jogar, a preta vai ser tomada por branca. Neste caso, a pedra que joga, a pedra que vai perder, disse que caiu na oposição. E a pedra que ameaça tomar, capturar, disse que está na oposição. Nós temos que fazer o centro, fazer o corpo, temos que fazer o roxa, temos seta. Agora vamos ver a oposição. Agora vamos ver o que é cold. Bom, golpe é um dos elementos mais bonitos do jogo de dama. Por definição, podemos dizer que golpe é uma combinação de lances que tem por objetivo ganhar pedra ou ganhar uma vantagem posicional. Então, nós vamos ver muitos golpes pela frente. Depois nós temos o material. O material é o número de pedras que cada adversário tem em determinado momento na partida. Além do material, nós também temos outro termo técnico, que é cilada. A cilada, ou também conhecida como armadilha. Não precisamos definir muito isso. Basicamente, podemos dizer que são posições que não aparentemente fracas para um lado, mas que tem um golpe escondido caso o adversário faça o lance errado, caia na cilada, caia na armadilha. Depois nós temos também a variante, que é linha de jogo. Também nós temos temas. Tema ou temática, é o conjunto de lances com a mesma ideia. Ou a ideia semelhante, não chama muito de tema. Existem vários temas que nós vamos estudar, como por exemplo, o tema turco, o tema bipolar. São nomes que pela frente nós vamos ver muito. E os últimos termos técnicos que nós precisamos entender são sobre o empate, o empate técnico. O que significa isso de empate técnico? Empate técnico acontece quando? Na luta entre uma dama contra três damas. A dama solitária, ou esta dama aqui, está aqui a girar no carrilão ou na linha principal. Isto aqui é considerado como um empate técnico. Bom, não há maneira de ganhar isto aqui, a não ser pela desatenção do adversário. Mas na medida que a gente vai praticar no jogo de dama, a gente vai vendo que isto aqui é empate. Porque o adversário pode bem tentar fazer uma cilada de dar duas para capturar. Mas é preciso uma pessoa muito desatenta para cair nesse tipo de cilada. Então nós podemos ver o programa já diz que é um empate. Então... Sobrou-me aqui também. Se for o caso diferente, o caso diferente da... Nós temos uma dama preta aqui e uma dama branca aqui. Neste caso, o lado maior está sobre o domínio da linha principal. Dominou a linha principal. E aqui, neste caso, contam-se doze lances. São doze lances que vão ser contados. Do lado maior. E se o lado maior não conseguir ganhar, o jogo está empatado. Mas nós vamos ver depois que é possível ganhar este tipo de posição com algo chamado pé do galho. Ou aforçado. Isso é um vídeo para a próxima vez que nós nos vemos. Então, espero que tenham gostado destes primeiros vídeos da série. Nós vamos continuar a aprender mais sobre o jogo de damas. Inicialmente, vamos aprender sobre técnicas de finais. Algumas técnicas de finais muito importantes. E vamos estudando aberturas no jogo, outras técnicas e por aí vai. Então, obrigado. Deixem algum comentário. Ou, se gostou do vídeo, deixem um like. Pois contribui muito para os nossos trabalhos.